A galera está curtindo pra caramba agora. Foi vendida por 4 bilhões, se eu não me engano, o dinheiro. Minecraft está em alta, velho. Tem isso em todo canto. Joga isso aqui, ó. Esses caras estão rachando de ganhar dinheiro, velho. O bonequinho desse está quanto? Não tem nem preço. R$215,00, velho. Se você for pelo shopping, vê o que eu vejo. O cara está mexendo no meu canal, só que eu não vou filmar o cara que esse não dá processo. Caralho, hein? Capitão América. Esse brinquedo é bem feito, viu? Nossa, eu falei, eu quero ler. Quanto é que está? 210. É muito bom, dá justiça. Muito louca. Não dá nem pra ver direito. E agora melhorou. Essa espadinha. Aqui é as... Tá em japonês aí, quem saber ler, vai saber o que é.